Gente, e terminou agora há pouco, nesse momento, acabou de terminar a coletiva de imprensa sobre a Operação Calígula. A delegada de homicídios de Manhuaçu cumpriu hoje esses mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Governador Valadares, na casa e no consultório do médico e também vai falar aí o delegado Felipe Ornelas, que estava presente na coletiva de imprensa, também as delegadas Adeline Ribeiro, Thais Orofino, falam sobre esse caso, acabou de acabar, mas aqui no MD Record a gente mostra tudo. Foram apreendidos alguns celulares, notebooks, arquivos de mídia, justamente para a gente fazer a perícia nessas mídias, nesses dispositivos, e aí sim a gente conseguir concluir as investigações. E daqui para frente, nós aguardaremos aí a resposta que a perícia dará para a gente com relação a isso. E existem outras diligências a serem feitas. Ocorre que o procedimento, ele corre o segredo de justiça, então nós pedimos a colaboração de todos. A Polícia Civil continuará seguindo de forma muito criteriosa, com uma investigação, uma apuração muito rigorosa e imparcial. Portanto, outras diligências serão feitas no momento oportuno. A Polícia Civil de Minas Gerais, ela já tem a causa-morte, mas essa é uma informação que no momento não pode ser repassada. Como eu disse, a apuração, ela segue em segredo de justiça. Justamente que a gente precisa juntar todos os elementos, não apenas o laudo, a resposta do laudo, para a gente chegar a uma conclusão real. E justamente a partir do momento em que todos esses laudos ficarem prontos, pessoas que serão ouvidas ainda, A doutora Thais assumiu o caso recentemente e percebeu que ainda precisam ser realizadas novas diligências. Então, a junção, esse conjunto probatório que dará a resposta final para a gente. Tá aí, então, amanhã a atualização desse caso no Balanço Geral com o Nicomédio Felício e toda a turma do IBGE amanhã atualizando essa coletiva de imprensa. Tá aí, então.